Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Saudações Tá na hora de saber Coletânea Ivanov Honran Mikael Ivanov 19 de julho de 2006 Vida em casal Dificuldades com o dinheiro Afastar entidades Cansaço do terapeuta Caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Dá-me alegria estar novamente entre vocês e, obviamente, como de hábito, responderei as questões que vocês têm a intenção de colocar-me. Então, eu os escuto. A vida em casal é ainda correta? Caro amigo, ser feito para viver só é algo que sobrevém unicamente quando se chega ao estágio da mestria, bem após o despertar, bem após a transcendência. Então, não se pode dizer que os seres humanos sejam feitos para viver em casal. Quando se vê como isso acontece hoje, mas efetivamente é preferível viver a dois. É mais fácil a levar, mesmo se por vezes isso pareça muito difícil viver, sobretudo nesses tempos nos quais há um que puxa para o alto e o outro que não puxa, de modo algum na mesma direção, o que é o caso de muitos casais. A grande lição é que hoje, mais do que nunca, quando se tem a vocação ou a pretensão ou o desejo, pouco importa, de aceder à quinta dimensão, é evidente que para nada serve comprar, no sentido em que vocês entendem. Ser proprietário de algo estritamente para nada serve, é totalmente ao oposto, eu diria, da evolução para a quinta dimensão. Então, não se pode pregar, aconselhar a liberação da quinta dimensão e querer, a todo custo, possuir, comprar um investimento tão catastrófico, por exemplo, como o automóvel. Há outros modos de ter um automóvel. Isso não quer dizer com isso que seja preciso privar-se e pedalar uma bicicleta durante todo o ano. É contrário ao nível de evolução de todo mundo. A partir do momento em que vocês têm uma orientação para a quinta dimensão, é preciso aprender a liberar-se de muitas coisas. Liberar-se também do automóvel. Não quer dizer não ter automóvel, mas simplesmente encontrar outros modos de proceder para ter um automóvel e não comprar. Mesmo se se der um automóvel, torna-se proprietário de qualquer forma, não é, finalmente, a boa solução. Questão. Como afastar uma entidade que põe no desconforto? É muito simples, cara amiga. Basta deixar a terceira dimensão, o que é matematicamente impossível de momento. Você bem sabe. É preciso subir o nível vibratório, ou seja, abandonar a terceira dimensão, mas lembre-se de que algumas falhas, onde quer que elas estejam situadas nos seres humanos, são falhas e portas de acesso, de entrada, de entidades nem sempre benevolentes, obviamente. Enquanto algumas irregularidades, eu diria falhas, existem em algumas partes dos casulos, isso deixa a porta de entrada aberta para algumas entidades. Então, enquanto você pertence à terceira dimensão, não há facilidade evidente para suprimir isso. É preciso enfrentar, subir na vibração para fazer desaparecer. A origem, nesse caso, caro amigo, pode ser múltipla. Ou você caiu no que se chamam os vampiros energéticos, ou seja, as pessoas que bombeiam, que bombeiam, que bombeiam. Ou há um defeito em alguns momentos de canalização, de ligação à energia que vem de outros planos para tratar através de você. Então, os dois são possíveis, mas geralmente são bombeamentos e, por vezes, há uma dificuldade para religar-se à sua fonte e religar-se à fonte das terapias em relação à energia que desce. Os dois são possíveis, basta encontrar um ritual que lhe convenha. Você pode traçar sinais de cruz ao nível de sua fronte, ao nível de seu peito, ao nível de seu ventre. Você pode também pôr dentes de alho, risos, mas você pode também, por exemplo, decidir religar-se ao céu e à terra e chamar os irmãos desencarnados. Se você faz isso antes de cada tratamento, isso deveria bastar para evitar que os bombeamentos bombeiem. Você pode portar também uma pedra de proteção. Eu lhes agradeço, caros amigos. Eu lhes aporto todo o meu amor e minha bênção. Todos os meus encorajamentos para preservar cada um em seu caminho. E eu lhes digo a todos até muito bem.